Estamos de volta com gente.com hoje conversando com o atleta maratonista Marcelo Alves que aliás vai lançar esse livro aqui né Marcelo? Verdade é. Pra contar as histórias? Já tá quase? Já já. Lançamento vai ser dia 30 às 19 horas na Livraria Cultura. Nesse livro conta a experiência dos dois polos né? Como que foi as duas provas no qual me tornei o primeiro brasileiro a correr essas provas. Uma situação ainda pior que essa da Antártica. porque você correu as quatro maratonas mais difíceis do mundo. São provas realmente extremas. Então é muito engraçado assim que quando você tá num ambiente desse. O prêmio é chegar vivo. Exatamente. Quando você tá num ambiente desse é muito engraçado. A comemoração é muito mais pelos últimos colocados do que pelos primeiros. Faz todo sentido. Claro. Teve mais esforço. Exatamente. Nessa prova por exemplo do Polo Norte eu fiz em cinco horas e trinta. O último colocado fez em onze horas. Imagino Deus. Então eu não sei se eu aguentaria ficar onze horas exposto naquela situação. Então eu acho que é um herói o menino que conseguiu fazer em onze horas. Então é mais ou menos inverso assim né? Mas eu fui surpreendido na eu não esperava. Na Antártida eu fiquei em oitavo lugar. Foi uma surpresa pra mim. No Polo Norte em sétimo. Que bacana. Que bacana. É. Na maratona na jungle eu fiquei em segundo. Poxa. Então é. Agora a última prova que eu fiz foi a maratona mais alta do mundo que é no Everest. Então a largada é no base camp na base do Everest. Cada prova tem a sua dificuldade né? Então são são procuro não deixar uma pior que a outra mas. Foi nessa da Antártida dos quarenta graus negativos? Não. Foi a do Polo Norte. É? A do Polo Norte. É. A do Polo Norte é muito mais fria que a da Antártida. Porque depois eu vou pro outro extremo da pior. Mas a eu acho que fisicamente a mais complicada foi a aqui a do Brasil que é no meio da floresta amazônica. Que é a pior. É. Foi muito foi muito desgastante. Floresta amazônica. Isso. É uma prova que acontece uma vez por ano. É considerada pelo ranking da CNN internacional como a prova mais difícil do mundo. Então é uma é uma maratona que acontece no meio no meio da floresta. Então você tá correndo a quarenta graus e com uma umidade de noventa e nove por cento. Então é você correr numa sauna. É. Então você tem que ter um cuidado muito grande. É. A hidratação é fundamental. E teve pra você ter uma ideia teve teve dois competidores dos Estados Unidos que tiveram sérios problemas tiveram que desistir porque quase entraram em coma. Porque eles estavam. Você perde muita água e eles só estavam. Só que você não perde só água. Você perde sais minerais também. Então eles estavam. Eles perdiam e só estavam repondo água. E esqueceram de complementar sal. Coisas assim. Então tiveram isso. E isso o corpo entra numa quase entra em colapso. Então é muito é muito perigoso. Então é uma prova realmente que eu acho que dessa. Qual a extensão dessa prova? Quarenta e dois quilômetros. Tudo quarenta e dois. Sempre. Sempre a maratona é quarenta e dois. Sempre a maratona é quarenta e dois. Mas mesmo na floresta tem uma trilha assim bonitinha arrumadinha. Como é que é? Não, não. Pra você ter ideia a largada é cruzando um rio. Então a largada você nada. Gente, deve ser muito emocionante Marcelo. Você nada, você você, você a largada é nadando e você tem ao longo da floresta você tem pequenos, pequenos laços amarrados nas árvores. Pra mostrar o caminho. Pra mostrar o caminho. Então você vai seguindo as fitas. Então tem que ter muita atenção nessa navegação. Porque de uma fita você tem que enxergar a outra. Caso você não enxergue a próxima fita, você retorna pra última pra procurar ela. Porque senão você pega a direção errada, daí já é. E com obstáculos o tempo inteiro, né? Porque galhos de árvores no chão, não sei se acaba, se bate no braço. Mocas, como é que é? O maior, um dos maiores perigos são as cobras. Você tá no meio da floresta. Sim. E essa região onde acontece a prova é o lugar no mundo que mais tem onça pintada por metro quadrado. Meu Deus do céu. Então você tá realmente exposto, exposto a tudo isso. E de maneira real. Não tem nada programado, nada. Então é muito difícil. Um dos momentos mais difíceis da prova, eu até trouxe um vídeo pra vocês, que é um quilômetro da prova que a prova é no leito do rio. Então você não tá cruzando, você tá seguindo o leito do rio. Então é uma prova realmente muito difícil, muito difícil. Inclusive pouquíssimos brasileiros, né? Conseguem. Como é que é? Fazem essa prova? Essa prova teve, se eu não me engano, 56 inscritos, também representantes de todos os continentes. Eu acho que nós éramos em oito ou nove, oito ou nove brasileiros. Então é realmente uma prova muito disputada. Tem uma fila de espera, tem uma qualificação pra você participar. Ela inclusive tá acontecendo no mês que vem a edição desse ano, já fazem dez anos. Pra você ter uma ideia, essa prova é organizada por uma irlandesa. Gente, que coisa curiosa. Agora, pergunta de leigo total aqui. Mesmo você estando nesse calorão todo, quer dizer, tem que estar com o corpo todo coberto. Como é que é, Marcelo? Essas coisas dependem muito da estratégia de cada atleta. Como é que é um vestuário pra uma prova dessas? Eu usei, eu usei um vestuário bermuda, um tênis, um tênis de trilha, camiseta, você obrigatoriamente tem que carregar a tua, a tua água. Sim. Né? Porque você tá no meio da floresta, você não pode consumir absolutamente nada. Que você não pode pegar uma fruta, alguma coisa assim, absolutamente nada. E existem alguns pontos, a cada cinco quilômetros tem os pontos de hidratação, no qual eles repõem tua água. Pra você ter uma ideia do desgaste, se eu fosse correr uma maratona aqui de Curitiba, provavelmente eu tomaria entre um litro e meio a dois litros de água. Nessa prova eu tomei oito litros e meio de água e na chegada eu tava desidratado ainda. Quer dizer, você corre tudo isso, com todos esses obstáculos, carregando oito litros. Carregando, não, eu carreguei dois litros e meio de água, só que cada posto ia repondo. Vai repondo. No total eu consumi oito litros e meio e acabei a prova desidratado. Acabei a prova desidratado ainda foi, tipo, depois do termo da prova foi duas horas tomando água de coco, tomando suplemento, tudo pra repor a água. Gente, é muito interessante. Você já enfrentou situações de perigo ou já presenciou algum colega de prova numa situação que você considerou, opa, ficou com medo, foi um susto? Eu acho que o maior susto que eu passei é na jungle. É essa coisa de ter cobra, de ter onça, essa coisa assim, eu sei que tem. A qualquer momento eu posso ter uma surpresa. Eu sei que tem, mas é uma coisa que nós recebemos um treinamento do exército, tá? E como a gente está num ambiente equilibrado, uma onça não vai ter atacado nada, né? A não ser que você pise numa... Então era uma coisa muito, assim, o psicológico estava tranquilo, mas um dos participantes deu de frente, tipo, com uma cobra coral, sabe? Então, assim, num lugar que eu tinha passado, eu estava na frente dele, que eu tinha passado há dois minutos, assim, então eu poderia ter pisado naquela cobra. Ele parou e tirou foto e filmou, inclusive, sabe? Então quando você olha depois, assim, foi realmente que eu falei, não, essa prova eu não faria novamente, porque realmente você bota a tua vida em risco. Ela foge do planejamento por causa desse lado selvagem. Eu fiz um pouquinho de corrida de orientação, que nem se compara com nada disso que você está falando. Mas é muito difícil também, é muito difícil. É difícil porque também trilhas e tal, mas eu fico tentando imaginar essas situações que vocês enfrentam, gente. Mas eu acho que o maior susto de todos, eu passei no Polo Norte, porque no Polo Norte você está correndo em cima de uma placa de gelo. Antes de eu ir para o Polo Norte, eu nunca tinha parado para pensar. A Antártida, o que que é? É gelo sobre a Terra. O Polo Norte, não. O Polo Norte, você está no meio do Oceano Ártico e são placas de gelo que se encontram e estão flutuando. Então, essa placa pode quebrar e você pode, você cai no Oceano Ártico. Na água congelada. Exatamente. Então, o que que a organização fez? A organização, ela fez um circuito de mais ou menos 4 quilômetros e 600 por causa da segurança, né? Para eles conseguirem, de certa maneira, monitorar os atletas. Então, eram nove voltas. Então, foi uma prova que não teve muita solidão porque outros atletas passavam por mim e eu passava por outros o tempo todo. E no treinamento para essa prova, no briefing um pouco antes, nós somos orientados a um cuidar do outro, porque o maior perigo dessa prova é o congelamento da extremidade, que se chama de frostbite. Então, é o nariz, orelha, dedos, pode congelar. E isso você não repara muitas vezes. Se você não tiver uma certa experiência... Você não vai sentindo aos poucos, de repente, né? Exatamente. Ele vai ficando azul. Então, nós somos orientados a quando passasse por um atleta, dar uma olhada para ele e ver se estava tudo ok. Então, eu estava já no quilômetro 30, já quase 4 horas de prova. Tu tem, imagina. A gente passava pelos outros atletas, né? Tudo isso em inglês. Perguntava tudo bem? A resposta era tudo bem. E continuava, porque você não chega realmente a parar para perguntar. Você está em movimento. Eu passei por um atleta indiano e eu passei e perguntei meio que no automático, assim, está tudo bem? Ele, não, minha mão está congelando. Então, foi assim... E só vocês dois ali, quer dizer, não estava próximo de mim? Nada. Nós estávamos a dois quilômetros do posto de controle. Então, eu falei, não para, não para. Comecei a dar as orientações para ele, para ele movimentar a mão, tentar levar a circulação, botar embaixo do braço. Mas eu falei para ele, não pare de nenhum momento. Não pare de mexer, não pare de mexer, que eu vou tentar ir mais rápido, avisar os médicos que isso está acontecendo. Mas não adianta nada você parar aqui. Você tem que continuar, porque senão você vai ficar mais tempo exposto a essa temperatura. Daí, ele conseguiu chegar no ponto, ele fez o... Aqueceu as mãos, tudo, mas ele voltou e continuou a prova. Mas, realmente, foi um susto, assim, porque eu estava acostumado com a resposta que está tudo bem, tudo bem. Quando ele falou aquilo, eu falei, me ferrou. Nossa, é muito legal a garra dos atletas, né? Voltar e continuar a prova. Você já conseguiu algum resultado que você, assim, nossa, se surpreendeu? Todas essas provas, o grande prêmio é você finalizar, né? Conseguir concluir, mas não tenha dúvida. Gente.com está terminando. Eu conversei hoje com o atleta extremo, Marcelo Alves. A gente se vê no próximo programa. Até lá! A gente se vê no próximo programa.